Só nós estamos aqui mais uma vez para mostrar a curiosidade sobre o café. Eu tenho aqui em minhas mãos duas partes de café. E nós vamos estar explicando, o dono aqui da fazenda vai estar explicando a gente aqui a respeito desse café. Porque nós temos um café bom e um café que é vendido no mercado aí, misturado às vezes até com palha, com a palha do café. E o dono aqui vai estar explicando para a gente a respeito dessas duas misturas aqui. Esse café barato, já muitas vezes vocês compram na rua, ele não tem um sabor bom. Porque ele é escolha, ele não é um tipo de café bom. Esse café aqui então, esse mais claro aqui, está parecendo até que tem umas pintinhas douradas. Com esse aqui que é o café bom, ele tem uma diferença. Inclusive até em valor no mercado. Esse café, ele está... Esse aqui se chama escolha. Está vendo? Escolha. É um chamado de escolha. Ele está me informando até a respeito da... Mostra o café que é misturado com esse aí para poder estar fazendo aquele café mais barato que a gente compra no mercado. Muitas vezes, esse grão aqui das palhas melhosa, aí já muitas vezes eu tenho um pouco dessas palhas torradas no meio. Essas mais meladas. É, essas palhas melhosas assim. Então ela é torrada junto com esse café de escolha. Muitas vezes, é, junto com a escolha. E feito aquele café de mercado. Esse café aqui, esse aqui é um café mais barato que vocês comprem. É um café mais especial, está vendo? Todo escolhido, a própria máquina faz essa escolha desse café. Então esse café é vendido aqui em Caratinga. É vendido em... R$ 390, R$ 390. Isso, isso varia de cidade em cidade. Em Moriá, ele é um outro valor. Em Vitória, ele é um outro valor. Mas esse café em Caratinga, ele é vendido a R$ 390, a saca. Esse aqui é um café bom. Uma saca de 60 quilos. Uma saca de 60 quilos. Já é um café bom. Esse café aqui, não é aproveitado para eles aqui, não. Esse café é vendido aqui, é baratinho para a pessoa que vem aqui fazer a limpeza desse café. Então, tem café aqui, com os grãos maiores. Eles são vendidos aí no mercado até R$ 5 mil, a saca de 60 quilos. Mas é café bebido. Então, nesse mesmo café aqui, tem grãos que valem esse valor aí de R$ 5 mil a saca. Mas são cafés todos escolhidos. Então, esse aqui é um café especial, café escolhido. Onde a paz está fazendo ali, está juntando aquele acilhinho. Já vai para a secadora ali, para poder terminar de fazer a secada. Já está no jeito para lá, para ter levando para a secadora. Ah, e mais uma curiosidade que eu deixei aí para vocês, respeito do café. Fique com Deus e até a próxima. E assim não deixe a mentir. E agradecendo aqui ao senhor aqui da fazenda, que nos recebeu aqui. E vai estar nos hospedando aqui de hoje para amanhã. Eu deixo o meu agradecimento. E fique com Deus. Muito obrigado. Obrigado.